Amigos do Porto AJC, 24 horas, boa tarde, 12 horas, 5 minutos, dessa sexta-feira, chega a sexta-feira, começa aquele espírito de festa, a turma diz assim, sextou e tal, todo mundo se programando, mas você tem que ter essa programação com tranquilidade, você vai sair na sua moto, no seu carro, não misture com cachaça, e sabendo dos problemas que estão acontecendo em relação a da pôr, passa, vem aqui na rastrack, passa o seu bote rastreador no seu veículo, e ó, o marco de sossegado, que você acompanha o movimento dele na forma da mão. E por falar em rastrack, você acessa na internet Rivas Online, por apenas 50 centavos um ponto, você pode botar 5, 10, 20 pontos, todo o que quiser, mas apenas 50 centavos você concorre a um Pix de 400 reais, ou um jantar no flutuante, pelo valor também de 400 reais. Eu não sei nem qual é o melhor, se é embolsar os 400, ou se é curtir aquela imagem ali, paradisíaca do flutuante. Fica a seu critério. Rivas Online da rastrack, parceiro com o JC, por apenas 50 centavos. Agora é o seguinte, é hora de falar de esporte, e esporte não é comigo não, gente, esporte é com ele. Carlos Irão, o expoente da comunicação esportiva, é meu, o trono aqui é todo seu. Fica à vontade, amigo. Beleza, meus amigos, boa tarde, no ar, o seu JC Esporte, o último da semana. Mais um programa maravilhoso para informações de várias competições, e hoje, neste dia especial, dia 27 de janeiro de 2023, com a sexta-feira. Hoje comemora-se o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Santo de hoje, Santa Ângela de Médios. E a gente chega com mais um programa, para levar as informações para os senhores que estão aí, acompanhando a gente em Floriano, região, no Estado e também em todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia, e vamos que vamos com as informações do Rede Pobre. Vamos começando falando do Campeonato Maranhense de Futebol, que ontem o Sampaio não tomou conhecimento do Motoclube, meteu 2x0. 2x0 para o time do Sampaio, 0x0 para o time do Motoclube. Então, a final já está definida para este domingo, dia 29, Sampaio, Correia e Maranhão. O Maranhão, que havia vestido na sua partida, o IAP pelo placar de 3x1, vai para a grande final da primeira fase do Campeonato Maranhense de Futebol. domingo, dia 29, às 16 horas, no Castelão, Sampaio, Correia e Maranhão. São as informações chegando e a gente passando para você, que está sempre ligadinho com a gente, aquele abraço especial. Vamos com mais informações do nosso futebol. Vamos aqui agora falar aqui, também que vem aí, a primeira Copa Mário Bezerra de Futebol. Não está aí, eu tenho definido já, 16 agremiações, e a gente tem certeza que vai ser uma grande competição. Vai ser uma grande competição. Terá início no próximo dia, no próximo dia 4, dia 4 de março, uma competição que promete muito, porque sabemos do conhecimento do Rogério e do Renato Canuto, que estão na organização, e as 12 agremiações, são agremiações que já tem aquele dia a dia das competições da zona rural. O Mário Bezerra é uma das comunidades mais próximas da gente aqui e todos os jogos vão ser no campo do Mário Bezerra. Então, está aí as informações da primeira Copa Mário Bezerra, que está chegando para Floriano e também região, que às vezes vem time de outras cidades. Confirmado também a final do campeonato dos quarentões, os meninos não desistiram. E eu convido a você, torcedor, porque vai ser uma grande final. Eu conheço o poderio, a equipe do Náutico, do amigo Ceará, como também conheço a grandeza que tem o São Paulo, do Meladão, que é o afidreão, dono da festa, dono da casa, não vai querer perder para o Náutico. Nesse jogo vai ser a despedida do Rogério Canuto, um dos jogadores que tem sido referencial, especialmente em jogos amadores, e ele vai se despedir por um motivo de saúde, um problema no joelho, ele vai jogar 10 quilos no time só para fazer sua despedida, aí vai ficar somente trabalhando como treinador ou dando apoio, né, de comunidade e quem sabe aceitando os jogos, né. Então, um abraço ao Rogério e desejar boa sorte aí na sua despedida no próximo sábado, lá no campo, nosso campo, no bairro Meladão, na final do Campeonato Os Trintões. Ora, gente, a sétima edição do Campeonato do Caldeirão é na início, já dia 11, os jogos, os jogos, os jogos do futebol masculino. Teremos às 15h45 no sábado, dia 28, Flamengo já tem Coenças, às 15h45, Maesco e Juventude, às 16h45. Mas, domingo, dia 12 do 1, o Magnato enfrenta e o São José da Grota Seca do Atlético de Madrid. Pega o Francisco Aica, 16h45, organização do Bino. O Bino está informando que a abertura oficial é dia 4 como um jogo feminino. Aí, depois do jogo, teremos aí a Banda de Moral, lá no clube Caldeirão, e lá também teremos Paredões, que vai animar essa tarde esportiva recreativa de abertura da sede, o sede do campeonato do Caldeirão, organização Bino e Miguel, que você é convidado especial. Está chegando a hora, está chegando a hora, que é bom, se divulga cedo. Copa Dedé de futebol no Maloá, município de Barona, em Grajaú. O Dedé sendo homenageado pela família, pelos amigos também, pelos diretores de clubes e o torcedor, que ali comparecem nessa boa competição. Teremos no sábado, Borussia e Paulo Ramos, e no domingo, jogo também isolado, a vinte e seis horas no campo do Marroá, P10 e PSG. Olha, gente, nós estamos direto da rastreca, aqui em Floriana, rotatória aqui, do balão da Alvorada, onde você pode fazer o rastramento do seu veículo. Se você não quer vir até aqui, liga 9469-4043, entre em contato aqui com nossos agentes e faça logo aí o seu rastreamento, o rastreamento do seu veículo para lhe dar tranquilidade vinte e quatro horas para você. Campeonato Os Quarentões de Floriano já está definido a data do início. Organização do Carlos e do Franco e do Cosmos, o Campeonato Os Quarentões de 2023 vai ser na ABB, Campo B e Campo C. Informando para os senhores que terão jogos, dois jogos na terça-feira, dois jogos na sexta-feira, dois jogos no domingo pela manhã, terça e sexta-feira, à noite. Informando que em doze agremiações estão inscritas e confirmadas, regulamento já aprovado e já tem até os jogos na abertura que vai ser dia dez de fevereiro, às vinte horas, no Campo B do ABB de Floriano. Teremos na preliminar Chacrinha do Maurício Guizerra enfrentando pela lado dos amigos do Vanim e o outro jogo, o jogo principal, São Raibondizão dos Patos enfrentando o Cruzeiro do Pontal que é do Darlan. Então, domingo segue a competição com mais um jogo onde o time do Arena Júlio Bocão enfrenta a equipe do Manguinha do bairro Manguinha. Então, são os jogos da semana do dia dez. Terça-feira já segue a tabela, aí a gente para para o Carnaval e a gente retorna após o Carnaval. Campeonato Os Quarentões dois mil e vinte e três organização Carlos Durant e Branca do Costa. Igual aqui, a gente agradece de todo o coração todos que fazem a BB de Floriano e especialmente o Luiz Gonzaga Júnior, que é o presidente, que em uma conversa que nós tivemos concedeu a sede da BB para os Quarentões, agradecer o Fábio Alencar e o Júnior Cazegra, que são diretores de esporte também, toda a diretoria. Um abraço ao Lanin, que está à frente do bar, que é o que os Quarentões mais gostam depois de um bom futebol, já que está na idade, quarenta, quarenta e cinco, trinta e nove, depois de lanchar de uma cervejinha gelada, um monte de papo, carninha assada, sempre em todos os jogos acontece isso. Bom, gente, e a gente agradece de todo o coração aí a diretoria. Então, a organização do Carlos Irã, Franca Lino Costa, e você, torcedor, que sempre foi atletado com o Mércio Ponte Clube, agora vai ter que dar mais uma esticadinha. Vamos ter a ABB de Floriano. Vamos agora com as informações aqui também da Copa Férias de Inverno do bairro Taboca. Primeira Copa Inverno, Férias de Inverno da Taboca, não vai acontecer rodado nesse final de semana. Motivo, sábado, a final dos tritões, domingo, torneio que tem no interior, alguns clubes vão participar e os próprios clubes buscaram aí levar o conhecimento da organização, os organizadores que é o Pascoal e o Assis entenderam, então acharam por bem suspender a rodada do final de semana que volta no dia 4 e 5 de fevereiro. Campeonato dos Quarentões também do Chiquinho, que é do interior, já está previsto para iniciar no meio do ano, viu gente? Então você que quer participar dos Quarentões é do interior, falar com o Chiquinho e as inscrições já estão abertas. Vem a Copa a Copa Dourados de Futebol, Copa Dourada de Futebol que é da Escolinha Eutora de Futebol que é implantada aqui em Floriano e Barão de Grajaú com a organização do presidente Anderson do Toca. O Lucimar Feitosa é o treinador da equipe, professor e treinador e temos também o educador físico que é o Mike. A equipe está toda composta e essa Copa em Floriano vai durar uma semana, uma semana, vindo olheiros de todas as partes do Brasil e agora nesse momento que está sendo articulado são os locais de acomodações das caravanas que vêm de outros municípios. Então deve usar aí as estruturas das escolas então deve estar começando logo em breve a primeira Copa Dourados de Futebol de Floriano. Falando nisso também a Escolinha Dourada de Futebol estará fazendo uma peneira no próximo dia cinco um domingo lá na comunidade de Riachim no campo do Riachim com a organização do Lucimar Feitosa e o olheiro João Maradona que é observador de alguns clubes brasileiros ele que já levou alguns jogadores aqui de Floriano para o futebol brasileiro e até internacional está de volta à região e vai fazer essa peneira onde vai ser criado um núcleo núcleo em São João dos Padres esse núcleo pertence à Escolinha Dourados de Futebol. Então já vai atingir essa peneira para ver a garotada de seis até dezenove anos. Hora as informações chegando e a gente passando para você que está ligado com a gente em qualquer campo da cidade aquele abraço especial muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela companhia quando se fala de esporte é com a gente é o seu JC Esporte o seu programa da hora do almoço. Olha a gente parabenizar mais uma vez o Palmeiras pela ver a sua vitória de dois a um de virada em cima do América Mineiro levando o título da Copinha 2023 Supercopa do Brasil Supercopa do Brasil jogou de bola amanhã lá no Mané Garrincha em nossa capital brasileira é meu amigo cidade dos candancos vão ter esse prestígio privilégio de receber Flamengo campeão da Copa do Brasil e Palmeiras campeão brasileiro 2022 o jogo vai acontecer no Mané Garrincha a 16h30 nós desejamos ao Palmeiras um belíssimo jogo do Flamengo e que vença o melhor ou quem no detalhe se decidir e sagrar-se campeão ou seja o melhor do Brasil pois é meus amigos as informações chegando passando pra você vamos falar agora aqui pra você que está ligado com a gente também em qualquer canto da cidade vamos falar também da Copa do Nordeste Copa do Nordeste que já mostra aí muitos jogos aí pra os senhores acompanhar e é uma competição muito interessante a Copa do Nordeste que a gente já traz aí com jogos no final de semana tivemos ontem o time do Fortaleza na quinta-feira ontem venceu o Sergipe por 1 a 0 então a organização da Copa do Nordeste achou por bem esse final de semana dar uma folga aí para os times no meio de semana mas volta aliás nesse fim de semana mas volta no próximo sábado né no próximo sábado dia 4 passando 18 dias dia 4 teremos aí os seguintes jogos Ceará e São País 17h30 Náutico e CRB às 17h30 também teremos Bahia e Ferroviário às 20h30 no domingo dia 5 teremos Sergipe e Atlético da Bahia CSA e Vitória Campinense e Esporte Campinense e Esporte a 18h CSA e Vitória como também Sergipe e Atlético Bahia às 16h o Fluminense que é o time piauiense só vai jogar dia 8 somente no dia 8 lá lá em Recife diante do Santa Cruz às 20h então é a Copa do Nordeste que para nesse final de semana mas movimenta já no outro final de semana com mais uma grande rodada aí da Copa do Nordeste a segunda rodada da competição vamos falar agora também aqui gente para os senhores aqui vamos falar agora nesse momento sobre o campeonato sul-americana sub-20 que ontem teve dois jogos tivemos Uruguai 4 Bolívia 1 Venezuela 1 Equador 0 Colômbia e Argentina jogam hoje 21 e 30 e Brasil e Paraguai também às 21 e 30 hoje nesse dia 27 amanhã amanhã teremos Equador e Uruguai às 20 e 30 Venezuela e Chile também jogam também às 20 e 30 dizendo aqui para os senhores que a classificação do campeonato sul-americano está da seguinte maneira na chave A o Brasil lidera com 7 pontos mas falta mais um jogo Paraguai está com 7 pontos e mais um jogo Colômbia 5 pontos Argentina 3 pontos Peru não sumou pontos na competição no grupo 2 ou no grupo B como queiram Equador tem 4 pontos Uruguai é o primeiro colocado com 9 pontos segundo colocado Equador com 4 pontos Chile também vem com 4 pontos Venezuela 3 pontos Bolívia 3 pontos então está equilibrado tudo se decide nessas duas últimas rodadas da primeira fase depois parte aí para o hexagonal decisivo Campeonato Maranhense a gente deseja boa sorte aí na grande final do domingo para Sampaio e Maranhão são duas grandes equipes que vão aí disputar a grande final da primeira fase do Maranhense nesse dia 29 às 16 horas é gente competições boas não faltam para que a gente possa divulgar para os senhores o que nós temos de melhor em nosso futebol brasileiro vamos falar agora do campeonato Piauiense de futebol mas primeiramente a gente traz as informações do Coriçabá Coriçabá que fez mais um treino ontem volta hoje ao estádio que tiveram para o Bozanonis Coriçabá vai jogar diante do comercial às 15h45 no domingo em casa no estádio que tiveram para o Bozanonis o treino treinou ontem algumas jogadas ensaiadas posicionamento e também treinou faltas cobrança de faltas também hoje o Coriçabá faz um coletivo um treino mais leve que o jogo já é domingo e o Coriçabá precisa vencer até porque o jogador de casa está devendo uma boa exibição e que abraça esse tabu de não vencer de casa buscar uma vitória diante do comercial que ainda não conseguiu vencer na competição as duas agremiações o Coriçabá perdeu duas perdeu na estreia para o Alves perdeu depois o Fluminense e empatou com quatro Júri e o comercial perdeu duas dedicadas e perdeu também para o Alves em Teresina então o típico comercial precisa vencer vem com algumas mudanças e renovações até o treinador é outro treinador então a gente aposta num grande número de torcedor e a gente convida e reforça o treinador que marque de presença em campo nesse próximo domingo às 15h45 para poder apoiar a Águia Florianese que tem a volta do jogador do jogador Esdra que foi expulso diante do Fluminense cumpriu suspensão contra o 4 de julho e já está pronto para servir a equipe está à disposição do treinador Toninho Peço outro jogador que chegou foi o atacante Vitinho se estiver legalizado até amanhã também será utilizado no jogo porque o jogador que estava vigente estava no Internacional de Lages no Rio Grande do Sul está bem fisicamente treinou no dia que chegou e já agradou o treinador Toninho Peço que já conhece ou acerta foi um pedido do treinador lateral esquerdo também treinou se está bem era uma parte que faltava aí e o goleiro também está todo mundo legalizado muito goleiro então acredito que o Sabá tem tudo para fazer uma grande exibição e por que não ganhar os seus três pontos e subir para sete até porque empatou um ganhou os pontos do time do Ferroviário está com quatro pontos e chega a sete pontos o outro jogo será no sábado lá em Terezinha o Albertão River e Fluminense um grande clássico o River tem um grande time está bem na competição e na classificação e o Fluminense briga por liderança é meu amigo o jogo vai ser 1545 no sábado no Albertão 4 de julho e altos muda o horário viu vai ser da parte da tarde 4 de julho e altos jogam lá no Itacoatiara lá em Piripiri que folga o time do Parnaíba pela desistência do time do do Ferroviário são as informações do campeonato piauliense de futebol é meus amigos as informações chegando a gente passando para você que está ligado com a gente muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela companhia no horário sempre quando chegam as informações a gente tem cuidado de passar para você e a gente agora vai falar de campeonato carioca e campeonato paulista vamos começando aqui pelo campeonato carioca que ontem movimentou com mais dois jogos tivemos aí Botafogo 2 Madureira 0 Fluminense 1 Boa Vista 1 Boa Vista não tinha conseguido ponto ainda mas o time do do Fluminense não se ouve bem esteve irreconhecível em campo jogando todo trabalhoado o Fernando Fernando Diniz ficou muito chateado do seu treinador e o Boa Vista teve um jogador exposto do comecinho do segundo tempo jogador entrou estava com 5 minutos que tinha entrado duas facadas violadas das cartas amarelas exposto prejudicou o Boa Vista mas mesmo assim o Boa Vista perdendo de 1 a 0 o gol foi no primeiro tempo um gol contra e o Boa Vista mesmo assim não tomou conhecimento do Fluminense partiu para cima brigou até o final no finalzinho do jogo já nos acréscimos conseguiu empate 1 a 1 e assim o Boa Vista pegou seu primeiro pontinho e o Fluminense não é mais 100% continua agora com 10 pontos e o líder é o Flamengo com 11 pontos do campeonato carioca de futebol com mais informações campeonato paulista de futebol é tivemos ontem na quinta-feira 3 jogos São Pedro 1 Internacional 1 0 Mirasol 4 1 para o time do São Bernardo São Paulo 4 1 portuguesa olha meu amigo que guriada viu do time do São Paulo diante da portuguesa me assustou assustou sim mas o que mais me assustou foi o Mirasol meter 4 a 1 São Pedro que coisa em que campeonato paulista é esse minha gente viu é futebol e alegria é do jeito que a galera gosta a gente agradece os nossos parceiros que sempre nos apoiam né pra gente que possa levar as informações do futebol pra você que está ligado com a gente na cidade e no interior mas um abraço especial aí a toda a galerinha em Barão de Guinajaú Francisco Arre o pessoal do São João dos Patos o pessoal ali do Riachinha a turma ligada com a gente lá em São José do Peixe toda a turma aqui de Floriano que sempre almoça com a gente nesse horário um abração gente muito obrigado obrigado mesmo pela companhia a gente promete voltar na segunda-feira se Deus quiser diretamente aqui da Rastrec nós estamos aqui nesse momento onde você faz o rastreamento do seu veículo com maior tranquilidade e com muita responsabilidade seu veículo está monitorado 24 horas e com a certeza que a recuperação será imediata a Rastrec fica aqui no contorno aqui no balão aqui da Alvorada e o número do telefone é 994-69-4043 só ligar nosso agente está aqui pronto lhe atender e já fazer o rastreamento do seu veículo tá bom a todos vocês um abraço todo especial fique com Deus estamos na JNC volta na próxima segunda-feira se Deus quiser com muito mais informações para você dois todos tchau